Oi gente, para quem não me conhece sou a Kiko do canal Aqui no Japão e hoje eu vim aqui buscar meu cachorro, pois é, quem não conhece meu canal vai conhecendo aí porque eu fiz um vídeo onde eu comprei um gatinho, que é um enfeitinho de vaso, muito, muito bonitinho e hoje eu vim buscar o cachorrinho, tomara que tenha né, eu estou aqui dando uma olhada, aqui tem muitos enfeites, olha que bonitinho isso aqui, isso daqui é para pôr no vaso, são cataventos, olha que grande, se eu coloco um negócio desse no meu vaso, não vem da val que dá lá gente, meu vaso sai voando, olha que bonitinho, muito bonitinho né, e aqui tem muitos enfeites gente, tem bastante enfeitinho, eu vou lá dentro agora mostrar para vocês, eu tenho que andar aqui, sem olhar muito para os lábios, porque senão eu acabo levando plantinha gente, é muito bonitinho, tem muitos vasinhos, tem muitas florzinhas, mas eu quero o meu cachorrinho, vamos lá ver se ele está lá, olha que tem muitos enfeites, vou mostrar para vocês agora, as rosas embalsamadas, elas duram 10 anos, elas ficam assim no vidro, você não faz nada, elas são de verdade, olha que lindo esse, 100 dólares, custa um vidro desse, é caro hein, mas ouvi dizer que aí no Brasil também é bem caro, olha, tudo embalsamado, olha que linda, são as rosas embalsamadas, olha esse que bonitinho, ah, tem cachorrinho, olha quantos enfeites, é coelhinho, é pintinho, mas eu quero o cachorrinho, olha que fofo, vou levar o cachorrinho, mas tem vários, olha, que lindos, olha esse que bonitinho, olha o tucano que lindo, quase 3 mil, quase 30 dólares, mas é lindo, né, muitos enfeitinhos, está vendo, está a vontade de levar todos, olha o sapo, olha que interessante o sapão, mas eu quero este, se não é a coisa mais fofa, e só tinha um, olha a galinha, galinha, patinho, esquilinho, olha esse gato que lindo, e aí tem goxininho, tem porquinho, olha esse pato que lindo também, esse rinoceronte aqui, enorme, né, lindo, bem caro também, 430 dólares, olha que graça, aqui tinha um monte, foi aqui que tinha o meu gatinho, só tinha o, ele estava me esperando, vamos dar uma olhada nas plantas, e aí depois eu vou lá pagar, vamos ver o que tem de bonita, as hortensas, que lindo, suculentas, não tem a variedade que tem no Brasil, olha essa que bonitinha, que graça é essa, nossa gente, eu não posso ver isso aqui não, porque senão eu já levo para casa, tem que passar reto, vários cactos, olha quantos cactos, um monte, vasinhos, olha esse que é enorme, olha esse que é enorme, não é? olha que lindo esse, que bonito, olha que bonitinho esse no tronco, que graça, então é isso aí, agora eu vou apagar, vou olhar aqui também, olha que variedade de verdinhas, que lindo, que lindo, que lindo, estou feliz que achei meu cachorrinho, agora eu vou embora, e aí, 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 e aí,